Num grupo de 12 crianças, perdão, 25% são meninos e 75% são meninas. Numa caixa existem duas bolas vermelhas, três azuis e duas marrom. Uma roxa. A marca aí, Marrom. Uma marrom, acabou, estou indo para aí, está saindo. E uma roxa. Suponha que uma das crianças deseja retirar uma bola da caixa. Qual a probabilidade de que esta criança seja um menino? Olha a regra do E aí, quem acompanha, inicia. E retire uma bola vermelha. Tudo bem? Então vamos lá. Então são duas etapas, um menino e... Vou botar aqui, a probabilidade de ser um menino e uma bola vermelha. Isso. Vamos lá. E aí? Eu tenho que 25% são meninos e 70% são meninas. Qual é a chance de ser menino? Ele já deu. É quanto? 25% E vou trocar uma ideia com você, aqui, para a gente já botar direto na fração. 25% é 25 sobre 100. Correto? Que é um quarto. Que é um quarto. Dividindo por 25 é quanto? Um quarto. Então, de ser menino, é um quarto. Mas, Marcão Renato, ele falou que é 25%. Resumindo a história, pessoal, sempre que ele te der uma porcentagem, já é a probabilidade. Tá legal? Se liga. Um quarto. Te der uma porcentagem. Não tá errado, né? Eu sei que 25% de 12... E vai dar... Tá certíssimo. Mas só que aqui é tempo, né? A gente quer tempo para poder... Vezes, por quê? A regra do E nos diz que toda vez que tiver o E, você... Multiplica. Multiplica. Tá legal? Vezes... Tudo bem? A volta, a bola vermelha. Vamos lá. Total de bolas, né, Renato? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Por que eu não fiz isso no primeiro? Porque o primeiro ele já me deu em porcentagem, já é a probabilidade. Agora ele não deu. O que eu quero sobre o total. O que eu quero? Bola vermelha. Quantas bolas vermelhas nós temos aí, Marcão? Duas. Num total de quantas? Vai, troca aí. Não, tá de boa, tá de boa. Peraí, deixa eu apagar aqui. Assim mesmo. O que eu quero sobre o total. Quantas bolas vermelhas eu tenho? Duas. Sobre o total que é nove, né? Nove, só somar. Dois mais três, cinco, sete, oito, nove. Pronto. Agora vai achar a resposta. Show de bola. Vamos aqui, ó. Vamos que vamos. Pou, pou, né? Simplificou aqui, ó. Dois com quatro. Aqui vai ficar um, aqui vai ficar dois. Multiplicando por sobra. Dois vezes nove dá dezoito. Qual é o meu gabarito? Letra A de I love you. Letra A de. Dezoito. Aprovado no concurso da PM Pernambuco.